Galera, uma pista aqui chamada Snake, a gente vai fazer uma evolução aqui no jogo Raid 3 do Noob ao Crawl, vamos tentar evoluir, a gente já fez um vídeo aí de Raid 4, foi até razoável, também evoluindo do Noob ao Crawl, e agora eu vou trazer aqui um jogo no Raid 3, essa pista aqui é chamada de Snake, cobra, de serpente, por causa das curvas, curvas para um lado e para o outro. Túnels, jogo realista, estou jogando aqui no PS5, uma atualidade de 4K, 60FPS com HDR, está bonito o jogo, tá fazendo ele, Raid 3, ele não tem para celular Android, aí olha, se a galera pergunta, não tem, desastrado, está vindo tão bem galera, acabei cometendo esse bacia, enquanto eu estiver vendo a galera que está na minha frente, estou de boa, que não pode perder eles de vista, se eu fizer algumas voltas aqui impecáveis, aí eu consigo alcançar eles. E quando você pega a manhã, você vai soar. Pode é que eu botei esse bacia, não quer roubar a placa, qualquer erro aqui já é motivo de ficar para trás, opa já passei de novo, sobrei na curva, caraca, quando estou chegando, acontece essa desgraça, estou indo bem, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência na curva, não adianta essa furtada, a moto tem freio, justamente para isso, a gente frear nas curvas, é uma curva cruel, A galera, já tem a galera ali, eu fiz uma curva razoável, a galera já está ali, estou vendo gente ali, Noob ao Pro, galera, no Ride 3, jogo realista de moto, jogando no Playstation 5, também tem para PC, Não sei se tem para Xbox Series X, acho que não tem, tem, tem Xbox One, A gente ficou louco cruel aqui, a galera, Galera, uma coisa que eu não gostei nesse jogo aqui, vou falar o que é, a moto, a minha no caso aqui, a gente praticamente só consegue ultrapassar nas curvas, quando é assim, uma reta com as outras, Ela não ultrapassa nem na bala, não sei o que é isso, não sei se é alguma falha do jogo, No Ride 4, não tem isso não, a gente consegue ultrapassar, talvez deve ter sido corrigido isso, Você está ali, mano a mano, uma reta, você não consegue ultrapassar a outra moto nem, Eeeh, freia, está vendo o segredo, freia galera, esse é o segredo, Às vezes, se quer que ela não seja afoito demais, aí vacila, Eu acho que é chamada de Snake nessa pista, Fazer as curvas, uma curva com nada, já vem a curva com a outra, Se tivesse feito a curva perfeita, eu tinha passado esses caras aí, Eu acho que ele vai ficar para trás, eu vi, Ele tem que ultrapassar a galera aqui, essa galera de trás, ele tem a mania, mania feia, E derrubar a gente, eeeh, não sobra na curva, eu tive que frear, Eu tenho que fazer a curva bem no traçado galera, se não fizer no traçado, já é, Esse aqui já vai ficar para trás, porque eu tive paciência, e freia, não sobra, não, ok? Puxa, não passou o carro daqui, Éh, Putei para trás meu filho, Então, vamos lá, agora atrás dos outros, Ah, espera aí cara, o cara está me derrubando meu irmão, Espeita a polícia meu filho, Ele está me derrubando ali, muito fácil, Ali a galera que está na minha frente Se eu não cometer nenhum erro Que parece que eu fico nervoso quando estou chegando perto deles Eu consigo atravessá-los Evolução galera Raid 3 Nubial Pro Vocês estão acompanhando a minha evolução Vamos ver se a gente evolui Eu fico injuriado quando eu caio Estou bem, estou chegando perto da galera Aí eu pego e cometo um erro Que nem esse que eu ia cometendo Se eu não tivesse freado, eu tinha atacado ali na tua placa Fica em cima do outro lado Freia, freia, freia Perder um pouco de tempo do que cair Se cair, a gente perde um tempo bem maior Assim que a gente consegue passar Está ali a galera na minha frente É só a gente não cometer vacilo Se não vacilar A gente consegue ultrapassar aí Vamos lá, vamos para cima galera Não vacilei Vou sobrar na curva Eu freiei ali bem na hora Se não sobrar Não, calma meu filho Calma, calma, calma Eu freiei Na dúvida, freia Eu acho que vou conseguir ultrapassá-los Caraca, essa curva aqui é muito fechada Essa pista Snake Não é Snake por acaso não Tem aí É o Zig Zag Se eu tivesse feito isso desde as primeiras voltas As primeiras voltas Usado mais o freio nessas curvas Eu acho que já está no primeiro Eu vou avançar vocês Vocês não são de aço Três aí na minha frente Não posso ter desses caras Se eu fico para trás Olha, estou avançando Não posso cometer erro Não posso Na reta não passa Não posso perder essa esperança Já passei um Só tem dois aí Se eu tiver paciência Eu consigo passar eles Ai meu Deus do céu Eu bati ali Paciência, paciência Se a gente cair é pior Passei os dois Para não ficar um monte de coisa na tela Eu tirei aqui Eu tirei a luz Eu tirei a luz E aí Essa daí Eu quero passar Eu vou ver aqui a detalhe Esse aqui Opa, estou vendo a gente vai na frente Eu avim mais uma aqui na frente Para a gente correr atrás Eu avim ali Não, freia, freia, freia O freia é muito importante Pessoal Ah, está ali Viu? Vocês viram ali, né galera? Tem um cara ali Só esperando Não, cara Me derrubou Me derrubou Aquele satanás ali Que é isso Meu irmão Estava indo tão bem Já estava indo Para cima do cara Que estava lá na frente Aí vem esse Fela da mãe Me derrubar Só trapaceia Eu lembro vocês Que eu estava trapaceando Aí eu perco a cabeça logo E fico só caindo Fico com pistola logo Ah, vai ter um portfólio Não é isso Não é isso Não é isso Só para não ter que desmonetizar o vídeo Olha aí Eu já perco logo a cabeça Eu fico logo desconcentrado Calma, calma Vamos ter paciência A gente consegue chegar Se perder a cama É pior Vamos ter paciência A paciência Que dá certo Se for da mãe Me derrubar Não importa Espeta polícia Vocês Sai, sai, sai Daí Ah, júlio Cara, eu queria Nesse exato momento Eu queria que aqui fosse Road Rash Quem não conhece Galera Road Rash É um jogo De corrida de moto Do Mega Drive Onde a gente pegava Nossos adversários A gente pegava Corrente Pera, pera A gente pegava Corrente Taco De beise E até Morro E derrubava O cara Eu queria que aqui fosse Road Rash Para fazer esse carinho Ver E deixar esse E eu não consigo derrubar Eles Engraçado Eles me derrubam E eu não derrubo Eles Eu tenho que correr Atrás de 15 meses Não, sobrei 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 Caraca Esse carinho De ser muito fechado Não tem mais distância Para essa galera De trás Porque senão Eles me derrubam Só para ajudar Os amigos dele Cadê vocês Alguém aqui Na marcação Cadê a galera Vamos para cima Galera Vamos ver se a gente consegue Entrapassar essa escada Não respeita nem a polícia Rapaz Não 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 Ali eles Pra cima Menino Deles Ah Calma 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 Que vai dar certo E eu fiz a curva aberta De nada Eu vacilei Mas eles estão Ali O importante É não deixar eles Galera Sumirem do mapa Pra gente Perder as esperanças E ficar correndo aqui Sozinho Vamos ver Um De nada um aeroporto incrível não sei se fica para trás ai meu filho aprende a respeitar a polícia e não me der o ruby mais não achei eu fico nervoso, eu batia nos caras ali quase que eu cago no meu Na reta eles, essa é a minha raiva, e a gente não consegue ultrapassei esse cara na reta. A primeira eu passei assim, bate aí, pá, que é isso, eu não tô indo bem, acontece um negócio desse. Não, não cai, apuma essa moto, evoluir aqui no raio de três também, ainda dá pra ultrapassar eles, tá disputando o pessoal aqui. Tá disputado o negócio. Olha... Opa! Tá todo mundo aí, vocês? Tô de olho em vocês, quero passar aquele ali. Eu tô chegando perto daqueles ali, que é pra pegar as primeiras posições daí que eu vacino. Eu não vou conseguir, galera. Eita, a moto aqui tá voando baixo. Deixa eu ver. Três inimigos por um, vocês conseguem passar esses três. Eita, pra cima. Eu vou pra cima dos caras. Passei! Passei! Quase que eu me taco naquela placa ali. Passei! 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 Vou ser ultrapassado. Tenho certeza. O que eu falei. Não pode errar. Vamos ver se tem a volta de vocês e eu consigo ganhar esses caras aqui. Ai, 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 ai. Não. Não. Vou parar por aqui, galera. Queria agradecer a todos vocês que assistiram. Valeu, galera. Depois a gente vai trazer uma parte 2 aí, evoluindo do Nubial Pro. No Ride 3 do PS5. Valeu! Eu vou botar menos volta, galera. Pra concluir todas. Vou botar 6 voltas aí pro vídeo. Melhor. 10 ficou muito longo. Fui!